Ei, paixão, sai daqui, quero oferecer ao vaqueiro Temosão O Matudeiro do Sertão Nordestino Banda, estilo de vaqueiro, o mais novo estilo das vaquejadas Sou Matudeiro do Sertão, mas não me envergonho não, me respeite por favor Sei que eu falo errado, mas não manda meu recado, me escute por favor Eu sou Matudeiro do Sertão, mas não me envergonho não, me respeite por favor Sei que eu falo errado, mas não manda meu recado, me escute por favor Sou eu quem vivo na roça, planto pra você comer Sou eu quem trabalho duro, pra você sobreviver Sou eu quem trabalho duro, pra você sobreviver Se você dorme o dia todo, não é o dia amanhecer Pensa que o dinheiro é tudo, não sabe compreender Pensa que o dinheiro é tudo, não sabe compreender O valor que tem o homem com sua enxada na mão O valor que dá o povo por um pedaço de chão O valor que dá o povo por um pedaço de chão O valor que tem a água que germina e faz brotar E o fruto que você come tem que saber cultivar E o fruto que você come tem que saber cultivar Dole meus matuteiros do sertão do meu Brasil Sou matuto do sertão, mas não me envergonho não Me respeite por favor Eu sei que eu falo errado, mas não manda meu recado Me escute por favor Sou matuto do sertão, mas não me envergonho não Me respeite por favor Eu sei que eu falo errado, mas não manda meu recado Me escute por favor Sou eu quem vivo na roça, planto pra você comer Sou eu quem trabalho duro pra você sobreviver Sou eu quem trabalho duro pra você sobreviver Se você dorme o dia todo, não vê o dia amanhecer Pensa que o dinheiro é tudo, não sabe compreender Pensa que o dinheiro é tudo, não sabe compreender O valor que tem o homem com sua enxada na mão O valor que dá o povo por um pedaço de chão O valor que dá o povo por um pedaço de chão O valor que tem a água que germina e faz brotar E o fruto que você come tem que saber cultivar E o fruto que você come tem que saber cultivar Música 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 Música